A gente colheu algumas amostras e verificou realmente que no mercado de afogados estava sendo vendido carne de quina, carne de cavalo, passando-se por carne de boi. E aí pedimos os mandados de busca e apreensão ao Poder Judiciário e no dia de hoje a equipe da delegacia, juntamente com a agência de agricultura estadual, fomos ao INLOC para fazer essas apreensões e efetuar a prisão dos responsáveis. Delegado, ele sabia que o que ele fazia era ilegal, por isso que ele estocava em outro box? É, ele sabia por duas razões. Primeiro porque, tanto é que ele escondia, ele colocava a maior parte da carne, mais de 300 quilos, colocava em box que não estavam expostos à venda, para dificultar a fiscalização rotineira que ocorria. Em segundo lugar, ele foi condenado já em 2004 pela mesma prática, pelo mesmo crime. Então, ele não pode alegar que ele não sabia que carne de cavalo fazia mal, né? Nada contra cavalo, né? Mas o problema é que se vender carne ou qualquer produto tem que ter autorização dos óculos sanitários, entendeu? Além da carne de cavalo, foram vendidos outros produtos que estavam em jogos? Pois é, né? Além da questão da carne de cavalo, que é um produto que não tem autorização, ele vendia uma grande quantidade de lapicínios, sobretudo manteiga, com prazo de validade vencido, o que configura também o outro crime. E agora, ele vai responder, ele pode responder por qual crime? Em tese, ele pode responder pelo crime de vender mercadoria vencida, que é crime contra o consumidor, pode também responder pelo crime de vender produtos sem autorização sanitária, carne de cavalo, e também até por estelionato. Haja vista que ele enganava, induzia a erro, as pessoas que comprava carne de boi, ninguém estava comprando carne de cavalo, a pessoa tinha em mente que estava comprando carne de boi, quando na realidade, enganado, levado a erro, comprava carne de cavalo. Então até estelionato ele pode responder.